Olá amigos, sejam bem-vindos e saibam que para nós é um grande prazer poder contar com a participação de vocês aqui no canal na linha de contato. E você que gosta do nosso conteúdo e ainda não é um inscrito no canal, lembrem-se de nos dar aquela força, se inscrevendo no canal, acionando o sininho das notificações, comentando e compartilhando nossos vídeos. Finalmente, os Estados Unidos realizaram a cerimônia de apresentação do tão esperado novo bombardeiro furtivo B-21 Rider. E o mais incrível dessa história é que o B-21 foi desenvolvido para substituir essa aeronave que está aparecendo agora no vídeo. Esse é o B-2 Spirit, um bombardeiro furtivo que foi apresentado ao público no mês de julho de 1989 e que é considerado simplesmente o bombardeiro mais moderno e eficiente do mundo. Nenhum dos adversários dos Estados Unidos possui uma aeronave com tal grau de sofisticação, furtividade e letalidade. Portanto, nenhum bombardeiro em operação no mundo é capaz de competir com o B-2 Spirit. Acontece que os norte-americanos entenderam que o B-2 não é mais suficiente para mantê-los a frente de seus adversários e, como dinheiro para eles não é problema, decidiram projetar um bombardeiro ainda mais eficiente que o B-2. O B-21 também irá substituir o grande bombardeiro B-1B Lancer, que é uma aeronave muito rápida, mas considerada de manutenção cara e que já vem tendo suas unidades sendo desativadas aos poucos. Para substituir o B-2 Spirit e o B-1B Lancer, os norte-americanos desenvolveram o B-21 Rider, que foi apresentado ao mundo em uma cerimônia realizada no dia 2 de dezembro de 2022. A previsão é que o B-21 entre em operação no máximo até 2028 e deverá operar juntamente com os velhos B-52 ainda por muitos anos, formando a dupla de bombardeiros de longo alcance com capacidade nuclear dos Estados Unidos. As poucas informações disponíveis afirmam que o B-21 Rider é um bombardeiro furtivo um pouco menor, mas bem mais furtivo que o B-2 Spirit. Seu preço deve ficar em torno de 650 milhões de dólares, enquanto que o B-2 custa em torno de um bilhão de dólares. O B-21 foi apresentado como sendo o primeiro bombardeiro de sexta geração do mundo. Ele herdou do B-2 o formato de asa voadora, mas parece que as semelhanças param por aí. As poucas informações que temos dizem que o B-21 é fabricado com o uso de novos materiais que absorvem melhor as ondas de radar, tornando-o mais furtivo. Ele também recebeu uma eletrônica muito mais avançada do que a usada pelo B-2. Também recebeu sistemas dotados de inteligência artificial avançada, que ajudaram a elevar o B-21 ao padrão de uma aeronave de sexta geração. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirma que a incorporação de sistemas dotados de avançada inteligência artificial irá permitir que o B-21 realize missões sem uma tripulação a bordo. Essa afirmação abre espaço para especulações. Nessas missões sem tripulação, o B-21 será comandado por controladores a partir de uma estação em terra. Ou a aeronave realizará a missão de maneira autônoma, sem que seja preciso a atuação de um operador em terra, como acontece hoje com os drones tradicionais. Dados da mídia dizem que, segundo o fabricante, a aeronave pode voar das três formas, sendo operada por uma tripulação a bordo, ou sendo operada por um controlador em terra, ou mesmo operando de maneira autônoma, sendo conduzida e comandada pelos sistemas de inteligência artificial instalados a bordo. Como é compreensível, devido ao grau de sigilo do projeto, a cerimônia de apresentação mostrou muito pouco. O vídeo de apresentação não mostrou detalhes da estrutura da aeronave e só mostrou a parte da frente, gerando especulações do porquê estariam escondendo a parte traseira da aeronave, onde se poderia ter uma ideia de qual a solução teria sido adotada para diminuir a assinatura térmica das tubeiras dos escapamentos dos motores. De acordo com informações do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, abre aspas, o B-21 é um bombardeiro furtivo projetado para realizar ataques de penetração. Ele pode operar lançando tanto munições convencionais quanto munições nucleares. Esta aeronave formará a espinha dorsal da futura força de bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos, que será composta por aeronaves B-21 e B-52. O B-21 foi projetado para operar em ambientes de alta intensidade, onde encontrará ameaças modernas, das quais algumas ainda estão em fase de projeto. A aeronave será mais um componente de uma família maior de sistemas para missões de longo alcance, onde se inclui inteligência, vigilância, reconhecimento, ataque eletrônico, comunicação e outros recursos. O B-22 foi projetado para realizar missões tripuladas e não tripuladas e está apto a empregar uma grande variedade de munições stand-off e de ataque direto. Este bombardeiro também foi concebido com sistemas de arquitetura aberta, o que facilitará e barateará os futuros esforços de modernização e facilitará a evolução da aeronave, à medida em que aconteçam mudanças no ambiente de ameaças. O contrato de engenharia e desenvolvimento da aeronave foi assinado em 27 de outubro de 2015, entre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e a empresa fabricante, a Northrop Grumman, e a Força Aérea dos Estados Unidos espera adquirir no mínimo 100 unidades desse bombardeiro. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado!